Música Há momentos nesta vida que nos trazem recordação Meu sorriso encheu de lágrimas como dói meu coração Estou sorrindo e estou chorando por alguém que longe está De tristeza estou chorando, saudade vai me matar Sofre em silêncio meu prato e em meus olhos a tristeza Como posso amar tanto a quem tanto me despreza Mesmo assim eu vou viver sofrendo porque querer Coração vai me dizendo de saudade vou morrer Sofre em silêncio meu prato e em meus olhos a tristeza Como posso amar tanto a quem tanto me despreza Mesmo assim eu vou viver sofrendo por tacaré Coração vai me dizendo de saudade vou morrer Música Música Há momentos nesta vida que me trazem recordação Meu sorriso encheu de lágrimas como dói meu coração Estou sorriso encheu de lágrimas como dói meu coração Estou chorando por alguém que longe está De tristeza estou chorando, saudade vai me matar Sofre em silêncio meu prato e em meus olhos a tristeza Como posso amar tanto a quem tanto me despreza Mesmo assim eu vou viver sofrendo porque querer Coração vai me dizendo de saudade vou morrer Coração vai me dizendo de saudade vou morrer Sofre em silêncio meu prato e em meus olhos a tristeza Como posso amar tanto a quem tanto me despreza Mesmo assim eu vou viver sofrendo por tacaré Coração vai me dizendo de saudade vou morrer Música 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 Música